. Vamos lá. O représentado que ele olhe! 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Fale, fale, fale! Fale, fale, fale! E aí, fale, 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 fale! Fale, fale! Ok, ok, ok! É isso aí, évidemment! Vamos dar! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não.